Eu me sinto preocupado por ter que juntar milhões de cores Pra expressar numa atitude o que já quis dizer num longo olhar Quando você me castiga e não enxergo aqui mensagem respondida Eu fico só a imaginar quando com você puder me encontrar Na mensagem que você leu, se te enfureceu ou se na dúvida você quer Eu estou aqui, andando até poder te achar por algum caminho Apaixonadinho Eu estou aqui, andando até poder te achar por algum caminho Eu estou aqui, andando até poder te achar por algum caminho